Para o fim, malta, cá estamos nós então aqui, mais um vídeo hoje, vamos então daqueles dias que eu acho que são simples especiais, não é? Que temos então aqui mais uma caixinha para abrir, mas claro está, para não ser igual à outra caixa que abrimos, esta já tem então as últimas aquisições, uma caixinha inteirinha, 50 saquetas, bem grandinha, que como é óbvio vocês podem comprar em qualquer loja, e o preço, não há descontos, pelo menos para mim, não há descontos, vocês quando vão às lojas eles não fazem descontos, e então é, portanto, é 50 euros por uma caixa de 50 saquetas, já sabem que é da saqueta 1 euro, felizmente já traz 8 cromos, não deixa de ser mesmo assim uma coleção que sai especialmente cara, se calhar não tão cara como foi as do Mundial, não é? Mas a do Mundial também tem sempre muito mais valor. Vamos lá então fazer esta aberturazinha, malta, e como podem ver ainda seladinha aqui o selo amarelo, e vamos lá então retirar hoje, como tenho feito agora, como isto ainda por cima são caixas maiores em termos de cromos, vamos então dividir em duas partes, vamos então fazer aqui metade hoje, as primeiras 25, e depois fazemos então as restantes 25 no outro vídeo, e no final está no final, o objetivo deste vídeo é mesmo, destes dois vídeos, é mesmo ver quantas últimas aquisições é que saem, se dá para fazer o 7 completo, eu acho que desta vez, ao contrário dos últimos anos, acho que é possível, mas vocês já sabem que há, penso eu que sabem, que há um cromo muito complicado de sair, porque a Panini se o fez, estupidamente, a meu ver, mas há o cromo do Cassiano, a última aquisição do Cassiano, jogador do Estoril, que estupidamente a Panini fez, imprimiu menos vezes, porquê? Porque teve também que colocar o cromo retificado do Rui Gomes, e acho que estes dois são então os cromos raros aqui destas chaquetas, porque saem menos vezes que as restantes. Vamos então já fazer aqui a divisão, já agora fazer aqui a contagem, espera um bocadinho. E pronto, malta, 25, e já aproveitei para contar mesmo se a caixa tinha 50 saquetas, tem mesmo as 50 saquetas, estas coisas, geralmente, deve ser das pouquinhas coisas que eu acho que a Panini faz sempre bem. Obviamente que há sempre uma outra coisa que falha, mas geralmente, a grande maioria das vezes, 99, 99% das vezes, calha tudo bem. Começamos aqui com um cromo, que sai também demasiadas vezes, aliás, aqui cromos saem demasiadas vezes, vocês já devem ter percebido isto, em termos realmente especiais. Temos então o Martinho Tavares para começar, agora, Energy, vamos deixar aqui por baixo, sim, deve caber aqui duas filas, aqui por baixo, e depois mais aqui uma por cima. Temos então, para começar, o primeiro cromo, mercado de inverno, PISI, já agora, para aquela malta que não vi os meus vídeos anteriores, para saberem quais é que são, se as caixas têm mesmo últimas aquisições, é verificar aqui no fundo que tem este código, tem que começar exatamente por isto, 330. Acho que ainda houve aí uma outra pessoa a dizer que havia mais códigos, mas este é garantido, 330 é garantido que venha últimas aquisições. Claro que está, convém é verem que a caixa está assalada, porque nunca se sabe que às vezes há vendedores que só para juntarem caixas, utilizam de uma caixa antiga, metem numa caixa nova e depois engana o consumidor. Mas pronto, temos então aqui PISI para começar, última aquisição, vamos deixar as últimas aquisições aqui por cima. Depois temos então Pedro Sá, Porto Imenense, temos João Carlos do Estoril, temos Alpenetra do Famolicão, Macarizia, mais um, portanto, ora aqui, temos então Juninho dos Chaves e Rui Gomes, olha cá está, Rui Gomes, mas este é o cromo antigo, não é? É sim senhor, este é o cromo antigo, aliás, se fosse retificado aparecia aqui por trás. Portanto, este é o cromo antigo, que como podem ver, continua a sair. E este foi mais um dos problemas que a Panini fez, eu acho que o cromo devia ter sido substituído, sim senhor, depois podem dizer, ah, mas este cromo antigo ficava raro, eu quero ter os dois, e mais não sei o quê. Pois, também é verdade, mas por causa de não terem retificado, colocaram o outro cromo, e que fez com que o Cassiano ficasse mais raro. É uma coisa agora complicada de eu te explicar, mas, enfim, acreditem em mim, quando eu digo que o Cassiano e o retificado do Rui Gomes são os cromos mais raros, exatamente porque, digamos assim, no espaço de um, como era neste caso, seria para o Cassiano apenas, tiveram que colocar dois cromos. Enfim, é uma das coisas mais estúpidas que a Panini pode fazer, e, mais uma vez, é daquelas coisas que eles não se importam com o consumidor. Temos, então, aqui o primeiro emblema de hoje, vai para o Porto, um clube grande, portanto, vamos pôr aqui os emblemas aqui de lado. Depois, cá está João Neves, mercado de inverno, um bocadinho estranho estar aqui o rapaz, nada contra, mas acho que havia outros jogadores, digo eu, para colocar. Temos, então, Kiki Afonso, Vizela, temos Coração do Boa Vista, temos o Bosnick do Boa Vista, temos Lucas Pais, Casa Pia, Marco Santa Clara e Álvaro Jaló, do Braga. Muito bem, vamos lá, então, já agora, por isto aqui, tudo bem. Vamos lá, então, mais uma. Portanto, isto em termos de últimas edições, acho que já viram, sai geralmente uma, duas, uma outra vez, que pode ser três. Acho que uma é quase sempre garantida, que é sempre logo a seguir ao cromo especial. Primeiro, Almus Ratti, Braga, uma pausa aqui um bocadinho estranha, vamos pôr para aqui, os Masterclass. Depois, temos, cá está, como eu disse, então, segundo cromo, acho que só uma ou outra vez é capaz de não ter vindo, mas geralmente vem sempre Bruma, portanto, vai mais uma. Temos, então, Diogo Mendes do Marítimo, temos Casa Pia, temos Luís Santos, temos Ferigra, temos Tengstead, portanto, cá está. Mais uma aqui para o Benfica, muito formalho, não é? Braga e Benfica ali em força, e Paulinho, aqui para acabar esta saqueta. Vamos lá. Ora, primeiro em boima de hoje, segunda liga. Podemos colocar agora aqui. Depois, temos, cá está, o tal segundo cromo, geralmente é sempre, como podem ver, mercado de inverno. É mercado de inverno, atualização, como quiserem. Portanto, Erisson, temos Kaique, temos Luís Filipe, temos Dalverson, temos Lucas Cunha e Cristiano Tassano. Muito bem. Portanto, neste momento, quatro saquetas, não é? Quatro saquetas, seis últimas aquisições, barra atualizações, o que me parece porreiro. Temos, então, aqui, emblema do Porto Imenense. E cá está, o tal segundo cromo, Ivan Jaime. Vamos por aqui. Depois, temos, então, Rodrigo Conceição, temos Alan Ruiz, Salvador Agra, Tomás Araújo, Ivo Rodrigues e Fernando Varela. Portanto, uma apenas. Acho que a milha das saquetas traz apenas uma última aquisição, mas, lá está, como algumas também trazem duas, eu vou estimar que isto deve andar à volta dos, sei lá, 60, 70, algo assim, mesmo assim, não sei. Mas, sim, 50 saquetas, não é? Portanto, 60, 70 cromos de últimas aquisições. Temos, então, Gonçalo Ramos, o especial Masterclass. Depois, cá está o tal segundo, Abasse-se. Vamos pôr aqui. Isto nessa, eu tenho que pôr aqui as saquetas, mas, se calhar, olha, se calhar vou fazer uma coisa que eu não gosto muito de fazer, vão saquetas aqui para o chão. Só para não me tirar aqui a luz, que hoje até está um solinho porreirinho. Quer dizer, já teve, agora já desapareceu um bocadito, mas pronto. A Laxaria, depois temos Vitinho, temos Andrezinho, cá está, olha a segunda, João Mendes, vamos pôr aqui. Depois, temos, então, o Pablo Moreno e os Ubas. Estes Ubas saem bastante. E o Pablo Moreno também. parece que se calhar deve vir aos pares, ou assim. Ora bem, Tomás Araújo, este é, aliás, até posso dizer, acho que os dois é a Arnigy que mais saem, são estes dois. Tomás Araújo e Martinho Tavares. E o Vitinha, também saiu o Vitinha bastante. Mas o Vitinha, a mim nunca me saiu muito, mas sei que saiu bastante. Já vi muito pessoal com ele. Portanto, temos, então, aqui, Critchuk, cá está, Mercado de Inverno. Depois, temos Orsnes, temos Bruno Wilson, Coração Gil Vicente, Daniel Bragança, Paulo Henrique, Isamu. Vamos lá, mais uma. Emblema do Rio Ave. Depois, cá está, agora, foi o emblema aqui. Atualização, Ivan Marcano. Depois, então, Vitória de Guimarães. Também temos, aqui, Adriano Santos, Bruno Langa, o Dobre, Mercado de Inverno. Mais um. Juan Delgado e Elton Leite. Vamos ir para andar, malta. Bora lá. Olha, cá está eu, eu não digo, ele sai demasiado. Cá está, Martinho Tavares, novamente. Depois, cá está o Zé Wilton, o tal atualização que vem sempre aqui. Depois, temos Rodrigo Martins, Delafuente, Mufi, João Mário, Anderson e Vítor Carvalho. Ora, emblema do Porto, mas é do Porto B. Já tivemos o principal, agora temos a equipa secundária. Podemos pôr, então, aqui temos, cá está ele, Benji Michel, se calhar tem a ver, deram-lhe um nome por causa dos zanhos animados. Temos até um Brancali, Porto, vamos virar, temos Rodrigo Moura, viramos de novo, Rodrigo Gomes, Mateus e o Antunes. Bora. Se calhar, com alguma sorte, até poderíamos ter, se calhar, acabar a zoar, já nesta primeira parte, não é? Até agora acho que não foi repetido. pois não, seria giro. Portanto, das 36 horas, para isso tinha que vir o Petal Cassiano, que acho que é raríssimo. E já agora, o Petal retificado, não é? Oi, vamos lá ver qual é que é este, é o Yusufa, mais um novo. Agora está bom nesse aspecto, portanto, Neres, vamos pôr aqui, temos até um J Silva, Mateus Bueno, Benfica Coração, Cádiz, Jorge Fernandes, olha, dá bag, mais um. Portanto, neste momento, malta, epá, não sei quantas é que já vamos, mas, ora bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acho que por trás estão 8, portanto, 16 neste momento, acho que temos 16, não é mal, nada mal, 16 diferentes, portanto, já vamos quase a meio. Temos até um emblema do Benfica, portanto, só falta o emblema do Sporting, temos aqui os 3 grandes, temos atualização Afonso Freitas, temos o Elsonhora, temos Quintilha, temos Famalicão, Marcos Edwards, mais um, René Santos, venham eles, venham eles, olha, mais dois, aliás, Belharin, era terminar aqui com o seu Big Das, sua imagem de marca agora. Vamos lá então mais uma. Ora, vai, chavimos. Aqui, temos então Ítalo, Mercado de Inverno, temos St. Jude, temos João Mário, temos André Silva, temos João Batista, Ekman e Galila. Sim senhora, sempre a andar, sempre a andar. Ora bem, temos então Draxler, vai estar aqui, claro, depois temos o Murilo, temos aí, o Murilo sim senhor, atualização, temos de juntar. Espero não passar nenhum, mas pronto, já sabem que isto, um gajo não é de ferro. Portanto, Vacodimos, Vizela, Buntich, com ar mesmo, levantador, Anro Boneto, e Trincão. Portanto, aqui veio apenas um. Ora, mais um, segunda liga, também dos emboemas, mais bonitos que há aqui, digo eu, Scoot, até a ver com as autostradas, mas é do Torriense, claro. Temos então Diomandê, depois temos, oi, não caias, Diomandê, temos então, Etequi, temos o Grimaldo, temos a Aroca, João Pedro, mais um, vamos pôr isto aqui, para se ver, indo ao João Pedro, João Pedro está um bocado diferente, porque o cabelo cortado, olha, Martinho Tavares, agora o normal, e o Ucra, mas agora fiquei, João Pedro, João Pedro, mas não foi para os Estados Unidos, e tudo, pelo menos isso voltou, não é? Portanto, neste momento, ora, 8, 16, 23, se não me engano, se não estiver enganado, já vamos com 23 últimas aquisições, barra, atualizações, cá está, Paulo Estrela, vamos pôr aqui, temos até um emboema do Passos, ora, aqui já não há grande espaço, pois não, 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 vamos tentar pôr assim, ei, isto era aqui, não é? Sim, sim, está por aqui mais um, da 2ª Liga, por exemplo, que acho que merece, ora bem, assim, fica assim, temos então agora, Bruno Varela, temos Porto, temos Porro, temos Berkel Ozer, temos Opuco, e temos Bernardo Vital, muito bem, vamos lá, será que ainda conseguimos chegar, aos 36, seria giríssimo, ao 35, vai o que eu digo, aquele Cassiano, é sério, como é que a Panini vai fazer aquilo, Otamendi? vamos para aqui, bem, o Benfica está em força hoje, não é? Isto é só o Benfica? Ah não, está aqui o Almus Ratti, mas é só o Benfica, aqui Masterclass, temos então aqui, o Léo Pereira, do Mercado de Inverno, sim senhor, agora está a ver, peraí lá, mas é o René Santos, João Queiroz, Sandro Cruz, Otamendi, Abascal, Zarzana, e o Soro, vamos lá, não sei quantas é que faltam, mas pelo menos aí umas 10 ainda devem faltar, digo eu, se calhar não tanto, se calhar não tanto, ora, cá está, estava eu a dizer, muito Benfica, pronto, tinha que vir alguma coisa diferente, Qualdio Ramos, ora bem, aqui, depois temos o Butzke, temos o Mateus Costa, temos o Helder Sá, temos o Gruits, temos o Milovanov, e cá está, olha, 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 é ele, o Belo Amigo, o Belo Amigo, Cristiano, Cristiano, Cassiano, mas tem valor do Cristiano, pelos vistos, não é, muito bem, portanto, esta é a tal última aquisição, raríssima, não é, e não é porque o Malta quer, é mesmo porque a Panani assim o fez, estupidamente, mas pronto, cá está ele, Cassiano, agora já estou com mais fé, que vamos ter, quem sabe, até o 7 completo, já na primeira parte, seria espetacular, temos então, Boa Vista, Mercado de Inverno, Marafona, mas o que eu digo, eu acho que não calhar não repeti-lhes até agora, já agora Boa Vista, este também sai bastante, este emblema, muito mesmo, depois temos então Taremi, temos Rubénio Lameiras, Rildo, para o Pós-Mbappé, depois temos Vítor Gomes, temos Klisman, e temos André Vidigal, vamos então mais uma, ora, António Silva, aqui Energy, vai lá um diferente, acho que este não, acho que este não é, não digo é raro, mas não é fácil, temos então João Gamboa, acho que também não saiu até agora, temos Tiago Gouveia, temos Estoril, temos Zainadine, temos João Basso, temos César, e temos Paulo Vítor, ora bem, não veio mais nenhuma, pois não, portanto, neste momento, já agora vamos contar, faltam 5, 5, ora bem, em termos do As, se eu estiver a contar bem, ora bem, ora, 15, 29, acho que eu, acho que vamos com 29, temos até um Pepe, ia dizer Pepe, mas é o Pepe, temos, cá está mais um, é o Pedro Ortiz, temos o Alano, ora Alano, 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 sim, é base, temos até um Safira, temos Rafael Brito, temos Rosier, temos Boateng, e temos Pedro Malheiro, portanto, neste momento, 30, não é? 30, UAS, barra BIS, barra atualização, aliás, olha, Henrique Araújo, boa, temos cá está a atualização, Miguel Maga, acho que este também não saiu, vamos pôr então, aqui agora, vemos então, Sporting, Fabiano, Wellington Jr., não é nada, Adan, temos Gonçalo Guedes, é verdade, estava a faltar o Gonçalo, e o Alex Mendez, portanto, 32, malta, seria tão giro terminarmos esta primeira parte, com últimas aquisições completas, seria tão giro mesmo, Simon Banza, que saiu há bocado, não foi? Não, foi o Almoz Ratti, temos então Boateng, 33, eu agora já começo a perder aqui, um bocadinho, aqui, como é que isto vai, não é, mas acho que continuamos a não ter repetidos, mas pronto, Gonçalo Inácio, Almoz Ratti, João Correia, grande, é triunfa, temos Tiago Ilori, temos Abel Ruiz, e o Danilo Veiga, duas chaquetas, para calharem, se eu tiver a contar bem, 3 zolás, acho que é perfeitamente possível, basta uma delas trazer duas, e a outra trazer uma normal, não é? É normal do costume, temos Vila Franquense, ora Vila Franquense, segunda liga também tem falta, olha, cá está Chiquinho, estava a faltar, temos então o Inque, temos Luís Júnior, Dani Figueira, Pedro Silva, Pedro Álvaro, e Artur Gomes, epá vá, esta tem que trazer as duas, última saqueta de hoje, malta, e traz, deixem-me lá ver, traz o Coates, Mercado de Inverno, Pizzi, é o Pizzi não saiu há bocado, epá, acho que já não vai dar, acho que já não vai dar, infelizmente, mas pronto, temos então aqui o Nóbrega, temos o António Silva, temos o Niacate, Ruben Fernandes, Namaço, este acho que é novo, e o Tão Longo, ok, portanto, malta, não sei se, acho que não deu, acho que calharam 36 oás mesmo, mas acho que não deu, porque o Pizzi deve ser repetido, portanto, eu ora, se calhar, vou fazer aqui uma pausa, vamos ordenar isto, vou ordenar isto, e a seguir mostro-vos então, quantas diferentes é que temos, ok? Ora bem, malta, afinal temos 7 completo, e porquê? Porque aqui o Dante, deixou passar o Tão Longo, não é? O último, não foi? Ou o penúltimo, algo assim, não é? Portanto, o Tão Longo, estava ali como, só não sei porquê, ficou como suposto cromo normal, mas não, afinal, em 25 saquetas, conseguimos 7 completo, e até com direito a um Pizzi repetido, não foi? Que ora bem, naquela anda está aqui, portanto, calharam 37 oás, barra atualizações, em, lá está, em 25 saquetas, o que é tremendamente porreiro, e melhor ainda é que calhou, lá está o Cassiano, onde é que ele anda? O agora que vale uma, Valoro este, o Cassiano, mas, não está mesmo, mesmo, mesmo completo, porquê? Porque não calhou, acho eu, pelo menos não reparei, o tal cromo retificado do Rui Gomes, não é? Portanto, calhou o tal antigo, mas o novo ainda não, portanto, esse é que ainda está complicado calhar, mas pronto, malta, agora sim, ficamos até um por aqui, eu agora até fico naquela, será que valeria a pena fazer uma segunda parte? Porquê não? Vamos então fazer uma segunda parte, só mesmo para ver se conseguimos o segundo set completo, seria espetacular mesmo, cada caixa trazer dois sets completos de últimas aquisições, mas pronto, então ficamos por aqui, espero que tenham gostado, se sim, já sabe, o vosso gosto, muito importante como sempre, os vossos comentários também serão sempre bem-vindos, claro, subscrevam o canal se ainda não tiverem subscrito, e encontramos então em mais vídeos, ok? Fiquem bem, e até à próxima. Tchau!